Aumenta o som no paladar, é o Vitor Meira, e o Marzinho sem chassar Sente a pressão, vai, toma, toma, é assim ó Me ligando de novo, tá querendo o que eu sei Brota lá em casa, que vai ter replay É pega e não se apega, o nosso lema tu já sabe Brota aqui de novo, vai nessa claga Me ligando de novo, tá querendo o que eu sei Brota lá em casa, que vai ter replay E pega e não se apega, o nosso lema tu já sabe Brota aqui de novo, vai nessa claga Toma, toma, vai É de fera, chamada o pijinho Arre, senta em mim, beite em mim, finge que cê tava louco, vem pra mim Foz de mim, a gente jura que não vai Brota aqui de novo, esse é o seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais, já tô louca Sensação, e vim comeira É pra bater no paladão Ser de opressão, e vim comeira De fera, machuca Me ligando de novo, tá querendo o que eu sei Brota lá em casa, que vai ter replay E pega e não se apega, o nosso lema tu já sabe Brota aqui de novo, vai ter sacanagem Me ligando de novo, tá querendo o que eu sei Brota lá em casa, que vai ter replay É pega e não se apega, o nosso lema tu já sabe Brota aqui de novo, vai ter sacanagem Toma, 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 toma Foz de mim, a gente jura que não cobra Esse é o seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais, já tô louca Bota na pressão, vai, toma Me ligando de novo, tem jeito que cê tava louco, vem pra mim Foz de mim, a gente jura que não cobra Esse é o seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais, já tô louca É o Marcinho sensação E o Vitor Meira pra tocar no parelhão Vê que vem É uma banda É uma banda É uma banda Diferente Vem J.R. Divulga Music Empurrando qualidade Explodir J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music J.R. Divulga Music E.R. Divulga Music J.R. Divulga Music Legenda por Sônia Ruberti